Nada é orgânico, tudo é programado, cara E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei o que vão fazer Reinstalar o sistema Vem se fale, compre, beba Leia forte, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Venha, more, gaste, viva Vem se fale, compre, beba Leia forte, não se esqueça Use, seja, ouça, diga Não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor, não senhor Não senhor, sim senhor, não senhor, sim senhor Ali no sistema alguém me desconfigurou Lá onde estão meus olhos de robô Eu não sabia, eu não tinha percebido Eu sempre achei que era vivo Era um parafuso e tudo em lugar de articulação Até achava que aqui batia o coração Nada é orgânico, tudo é programado E eu achando que tinha me libertado Mas lá vem eles novamente, eu sei que vão fazer Reinstalar o sistema Do direto de direita o Fontes, pintou o chute frontal Souza trabalha de novo com a canhota e o cruzado de direito O gancho de esquerda na linha do cintura O Fontes vem pra cima de novo, vem cercando Souza recua, entrou com o direto de direita O Felipe Fontes, de novo, direto de direita conectado Tentou o clinch, ajoelhada pra cima dele, jab direto Outra vez, agora a direita entrou, sentiu Souza, sentiu Souza O direto de direita conectado pelo Felipe Fontes E é fim de papo, foi pra conta Fontes garantindo a sua décima quinta vitória, vamos ver de novo Olha lá, blitz do Felipe Fontes Veio com tudo pra cima, o Lucas Souza ficou acuado E agora, ó Entrou ali o gancho, né, de esquerda Tocando em cheio frontal do Lucas Souza E ele desabou Bateu Capotou e pegou fogo Eu fiz tudo que deu pra fazer Agora eu quero minha cinta Pedrinho, para de fugir Eu quero minha cinta não Bora E aí E aí Obrigado.